Desculpa aí, eu não queria te ofender não, tá? Tudo certo? Não vou na casa dele não, vai uma olhada Uma olhada? Deu? Desculpa Foi sem querer, hein? Não fica triste comigo não, papo reto Não, eu não fiquei ofendida não, porque eu não fiquei ofendida não, porque eu não fiquei ofendida por falar Rapaziada, vou ali fazer um quadradinho bolado e agora ó, tô falando por esse microfone aqui Enquanto eu faço o quadradinho você vai ouvir minha voz rapaziada Ela não vai ser nada constrangida, eu te juro, só vou pedir pra você deixar o like aí, beleza? Vou mandar um quadradinho, vou pedir pra você deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal Tá ligado? Então pega a visão Quadradinho É o quadradinho famoso quadradinho de oito, eu acho, isso aqui, né? Isso aqui é meus tênis, é? Tudo véi, tudo tênis, véi Quem quiser me dar um tênis, eu aceito, hein? Tamo junto Vamos lá agora, calma aí Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho, deixa o like, se inscreve, compartilha Eu vou cair Minha cara vermelha, tô parecendo até um tattoo Tamo junto, valeu Mano, deixa eu contar pra vocês rapidinho o que aconteceu aqui na partida Rapaziada, tava na partida aí, tá ligado? E eu fiquei meio que brincando com a menina, a menina não gostou não A menina mutou, meu silêncio, rapaz Olha assim, ela tá lascada, eu vou matar a gente pra caraca E vou fazer o seguinte, mano Vou matar e vou ficar zoando ela no final E mano, vê o vídeo todo aí que vocês vão ver ela falando várias doideiras, bagulho doido É isso, deixa o like Um beijo Meu Deus, hein? Pra que botar esse nome aí de cadelinha? Que falta de respeito, hein? Botar o nome de cadelinha no jogo Tá muito preocupado com o nome azul, né? Me dá a tua conta, por acaso? Se eu te pagou, quer mudar teu nome? Não, me desculpa aí se eu te ofendi, valeu? Pois é, então, pô, você não se preocupa Então não se preocupe, porque a foto não é sua Até que você não se preocupa com o nome aleio Desculpa aí, eu não queria te ofender não, tá? Tudo certo? O nome não é cadelinha não, mas é molhada Molhada? Teu? Dê-me desculpa Oh, foi sem querer, hein? Não fica triste comigo não, papo reto Não, tipo, eu não fiquei ofendida não Porque eu não fiquei ofendida por... Ótimo Que pra pessoa me ofender assim, tem que ser uma coisa bem pesada, agora É que você é, tem que falar muita... Tem que falar um negócio bem mais pesado, né? Pesado Apesar que eu não falei nada, né? Só falei do... Nossa, que nome é esse estranho esquisito, né? É porque é um nome que eu nunca vi, entendeu? É bem diferenciado, né? É, é diferente de mapa É um nome único Acho que não tem outra pessoa com esse nome aí, tá ligado? Aí o nego vai saber quem é tu quando aparecer na partida, tá ligado? Isso, é... Tipo, é bom ser diferenciado, sabe? Você ser igual ao zumbi É, é o original teu nome, né? Aham Tá ligado Mas, tipo assim, tu tá ligado que tu tem que cadastrar no cartório Esse nome aí pra nego não roubar Senão o nego vai pegar esse nome aí pra ele Eu acho que, tipo, não precisa, sabe? Acho que, tipo, mais pra frente, se eu me interessar e tal Pode ser que eu mude, sabe? Ah, tu quer mudar o nome? É, tô pensando seriamente Ah, não muda não? Tá maneiro assim, pô? Não, não sei Tá maneirão, pô, teu nome, pô? Aí eu vou seguir vocês aqui pra mim não morrer Porque eu sou meio ruim, tá? Vida, eu tô sem armo até agora Pega aqui, eu tô com uma XM8 e uma K Já tô com duas arminhas Só falta um coletinho agora Pra mim ficar tranquilo Tá o cara por aqui, rapaziada? Será? Tô com dois gelos Você joga quanto tempo você joga aqui? Tem quatro anos Quatro anos? Aham Mas o jogo não tem quatro anos, não Tem Oxe, pra mim não tem quase um ano, não? Não, acho que tem três anos É 2017, eu acho, se eu não me engano Ah Mas o jogo parece que é bem velho, né? Isso Tinha no boca dois, quer? Cara não Eu peguei uma 12 agora, né, rapaziada? Agora o bicho vai pegar, hein? Mandaram pra porque eu sou muito bom de 12 Vou pular ali em cima pra ver se tem cara Parece que os caras que tavam aqui meteram o pé, rapaziada Ó Ó, foram embora, rapaziada Foram embora Eu vou seguir eles aqui Vida, tem um opador aqui, ó É o quê? Opador Eu tô com qual colete? Dois Pode juntar Ô, me dá um colete também Na moral Eu tô com um colete muito ruim Tem colete aí pra mim? Aqui, ó Na marcação aqui, ó Tem colete, vai lá Ih, tá longeão Vai lá, colete quatro, lindo Depois eu vou aí Que é isso, cara? Tu marcou lá no meio da água, cara Claro que não Mapa de tesouro Caramba, cara Você quer me trollar, cara? Coitado de mim Eu sou tão legal Coitado de mim, rapaz Eu não mereço isso Não mereço isso Nossa, que fizeram Eu vou silenciar tudo de cabeça Que é isso? Você é chato? Por quê, cara? Silenciei ele Eu tô com dor de cabeça Coitado de mim, mané Fui humilhado Ó, menina doida que eu caio, tropa Ó, soltada Só maluquinha, rapaziada Pode crer, parceira Tá me ouvindo ainda? Pensei que tinha me mutado Quem mutou foi a outra Não gosta de mim não, ela Tá triste comigo Eu pego a skin do Ouro Royale Eu peguei Olha aqui a minha boca Ó, dá uma olhada aqui na minha boca Vem cá É isso aqui, ó Tá vendo? Ah, tu também tem Tu também tem, pô É isso Você gostou? É top essa skinzinha? Eu acho que é a mais top que quisesse no Ouro Royale Ah, é que eu também, mané E pra vir no Ouro Royale É uma skin bonita dessa, né, galera? Aham, aham Agora eu não escolhi a show agora Põe por reta Olha só Caraca, nosso time tá longe Mané Se eles morrem já, era Porra, tu tá longe Pra cá E agora? Eu vou pra onde? Parece que não tem nenhum cara aqui pra trás Os caras estão lá pra perto de Bima Dá uma carona aí Dá uma carona aí Bora Bora pra cima dos inimigos Será que esse carro sobe? Nossa, ele é muito fraquinho, né, coitado Vai de ladinho que vai De ladinho que vai Bora, força Força, carro Vai Você consegue, carro Vai Aê Fogo de artifício Eita misericórdia É pra sair do carro agora, é? Não, não Bora pegar outro aqui, ó Eu vou ficar aqui perto da minha visão Pega outro aqui, ó Me carrega aí Me carrega aí, molhada Ô, molhada Eu vou ficar com a minha molhada aqui, ó Ô, molhada Ô, molhada Por que tu era na minha molhada? Tu tava na chuva Tipo assim, de repente Tu ficou molhada? Sim, deu um temporal muito grande aqui Sério mesmo Um temporal? Um dos 200 milímetros Que isso, rapaz? E tu é da onde, tu, gai? Tô com o resto Misericórdia Não acredito em você Não acredito Não, tô brincando Dos 200 é muito Mas é bastante Caraca, cara Que doideira, hein Ô, molhada Na moral E agora? O que a gente faz? Vamos pra onde? Olha lá, tem um carro preto Quer andar de carro preto? Tô seguindo aí Tô seguindo vocês, hein Pra nós dar boiá, mano Quero ganhar esse jogo Papo reto Bora, bora, Andrés Eu também tenho amorte Deixa eu mandar amorte também Sai, rapaz Ela não gosta de mim, não, ó Ela não gosta de mim, não, ela Cadê meu coração? Aí, ó Tem um cachorrinho Pra dançar comigo, ó Bora, bora ganhar Não vai aparecer ninguém Aqui nesse mapa Acho que é hackeada mesmo Parece que não, né 18 vivos Ninguém aparece Será que o primeiro Que aparecer a gente morre? Aí, gelo aqui na minha frente Rapaziada Cara, aqui na minha frente Opa, tem alguém de silenciador É eu, é eu Dei muito capa Ele morreu Dei um capa Dei capa a mais um É tudo bem Que tá de silenciador, né? Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Eu dei um capa de 400 E pouco no cara lá Levantou Dei um capa Que me sentiu Vai atacar a granada Vai atacar a granada Sai, sai, sai do mundo Foi Nossa, capão, viu? Você viu o capão que eu dei no cara? Jogou muito, hein? Caraca, mano Que doideira O cara morreu aqui de uma maneira Tem lança aí, ó Ele nem curou o cara que eu deitei, mano Coitados Lani tem gel Alguém que matou o cara aqui, ó Tem dois gel aqui Vou pegar então Tu tá querendo? Alguém tem gel? É, cadelinha aí, cadelinha Ela tá falando comigo? Pergunta pra ela aí Quero gel Toma aí, cadelinha Um gelo aqui pra você, ó Obrigada Por nada, mano Cadê? Quer mais não, ela? Caramba Molha Ó, os caras pediram o drop lá na frente, ó Vamos Siga-me os bons 150 Decapa Raparo Raparo, nada, rapaz Trem louco, rapaz Respeita o cafinha Caramba, eu tô só dando teco e matou Um teco de 99 na cabeça Só trem louco, rapaz Respeita a lenda A outra lá Tá atrás da árvore ali, ó Tá atrás da árvore no 300 150 Vou papai de novo, hein Vou papai de novo, hein Matei Ah, tá de barretona 10 vivos Tá aqui na minha frente os caras, hein Tá duvidando Eita Correu Vai, dá cara aí 31 Boa, isso aí Tá lá de trás Vai, vai curar o amigo, vai Dá uma recuada aqui 300 milhão de capa 300 milhão de capa Vim ficar curando Não vou aceitar e vou matar Eu já tô terminando de capa de novo Aquele ali só fica curando, mano Só fica curando os outros, cara O cara é chato, mano O cara fica indo pro lado Pra curar o cara, tá ligado, rapaziada Tem que esperar ele vir mesmo Ah, véi Ih, morreu Deitei o cara lá, véi Que o cara não tem que salvar Se os dois caras não desse pra ajudar, véi Ai, que ódio Ih E pra você, cadelinha? Respeita a lenda, pô Não dá, irmão Caiu e chorou Não pode chorar não, cadelinha É isso, tropa Porque eu não ganhar